Música O lançamento do Leme e do Zen é uma conquista para a Bidese, né? Eu acho que é um momento aí de ascensão da empresa, né? O nosso terceiro e quarto lançamento. Um momento de consolidação no mercado, um momento que a gente vem apresentar um modelo de negócio um pouco mais arrojado, com muita arquitetura, com muita engenharia, com muito design. Então é um momento de muita satisfação e de muita alegria aí nesse momento da Bidese. Montar uma exposição que celebrasse todo o trabalho dos arquitetos envolvidos no Zen e do Leme fez todo sentido. E para a gente montar essa exposição, trabalhar com essa ideia de designio, né? A ideia de se colocar uma intenção no papel, de se pensar artisticamente a arquitetura, um projeto de engenharia e hoje realmente celebrar com essa mostra de designio e elevar essa arquitetura, esses prédios, os projetos arquitetônicos como uma forma de arte de fato, né? Esse evento está lindo, é um dos lugares mais lindos de festa de Curitiba, o Espaço Kleina, onde está realmente envolvido a outro padrão de Curitiba. Eu não pude esperar nada diferente da Bidese. Sempre está aliada ao mercado de alto luxo de Curitiba. Tinha que ser um lugar lindo, com a preparação incrível para todo o mercado imobiliário. Um evento muito agradável, né? Como a Bidese sempre nos recepciona, né? São dois empreendimentos que vão ser, com certeza, marco na cidade. Então, é sempre um prazer trabalhar com a Bidese e com os produtos que ela traz para o mercado. A gente quis trazer para Curitiba algo que o curitibano jamais tenha visto e é um resgate das formas da natureza. Uma vez que aqui em Curitiba a gente tem uma vegetação super exuberante, a presença das araucárias, que no caso do Leme foi um fator determinante para a formatação do projeto, porque foi um projeto que nasceu para abraçar a araucária presente no terreno. E para os dois projetos a gente se norteou bastante ali nessa busca por trazer a natureza para dentro do empreendimento. Quando chegou o projeto do Leme para a gente fazer, que eles tinham a ideia de fazer duas torres, nós resolvemos uni-las, criando uma coisa inspirada no modernismo, nas linhas curvas do Oscar Neymar. Acho que essa é uma grande sacada, porque o design brasileiro e a arquitetura brasileira é uma referência mundial. E a gente resgata muito dessa identidade brasileira, né? Ao mesmo tempo que a gente aposta nessa arquitetura contemporânea para os dois empreendimentos. Eu acho que o nome Zen já traz muito desse conceito. Eu acho que ele se torna um misto de um japonês com um brasileiro nessa fuga de excessos, verdade, dos materiais e tudo que gira essa ideia da contemplação. Desde o início do projeto a nossa preocupação era que fosse uma arquitetura fluida, que abraçasse a natureza. Então, aí foi uma procura de um escritório de arquitetura que pudesse cumprir esse objetivo. E foi onde foi criado o Zen e o Leme, que contempla tudo aquilo que a gente busca na arquitetura. Os terrenos da Abideze são escolhidos com muito critério, né? O terreno do Leme é um terreno de mais de 3 mil metros quadrados, um terreno que tem uma vegetação nativa. E o terreno do Zen é um terreno que dispensa comentários, é um terreno dentro do Parque Barigui, a pouco mais de 100 metros do lago do parque. Então, nós entendemos que vai ser o único prédio em Curitiba dentro do Parque Barigui. A gente usa um critério muito detalhado mesmo e conseguir, de fato, entregar um empreendimento aí com arquitetura de ponta. A expectativa da Abideze é trazer para o mercado imobiliário algo que o mercado nunca viu aqui em Curitiba. É o diferente, é trazer algo fora do comum. Então, a gente quer que, realmente, moradores tenham uma experiência completa. Então, cada imóvel que a gente escolheu, cada objeto que está lá dentro, tem uma história. Uma história que, inclusive, tem a ver com o conceito do prédio, com a brasilidade. Com certeza, ele não está vivenciando todo esse cuidado que a gente teve desde o começo. O principal foi que ele se sentisse acolhido ao entrar nas áreas comuns e vivenciar toda a experiência do Leme. Mas não só trazer bem-estar, mas também trazer uma sofisticação a mais. Algo requintado, mas que também tenha um toque mais minimalista. Algo que tem muito a ver não só com a nossa produção de arquitetura, mas também com tudo que o Leme buscou, de ser algo mais, não só exclusivo, como trazer algo a mais. A construtora hoje está focando muito o cliente ao centro, pensando em cada detalhe do projeto para, de fato, surpreender em cada ponto. São dois produtos que vêm muito de encontro ao propósito da BDESI. Então, tem muita arquitetura, tem muita engenharia, tem muito design. Junto com tudo isso, vem toda a sustentabilidade, vem toda a tecnologia. Então, são dois produtos que vêm repleto de todos esses elementos e, de fato, vão apresentar um diferencial muito grande no mercado. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto